E aí quando a gente fala um pouco de gestão, que pega um pouco da nossa expectativa pro jogo de quinta, talvez não diretamente ainda, mas me preocupa muito, Luizão, eu queria dividir aqui, porque fiz até uma colinha aqui. Vambora, vamos falar, vamos falar. Sobre as primeiras especulações, né, cara? Ai, que medo, tô ligado. Então, cara, assim, eu anotei aqui cinco nomes, a gente vai lendo toda hora um nome, mas eu anotei cinco nomes que apareceram com um pouco mais de frequência, né, que é o Lianco, zagueiro. Pra começar, quem é esse cara? Lianco, ele joga fora do Brasil, ele jogou no São Paulo aqui. Tá, ele veio do São Paulo, é isso? É, é, e aí foi pra fora, não lembro muito da trajetória dele não. Ele joga na Inglaterra, se eu não me engano. É, é, mas cara, o fato é, a gente tá aqui especulando. O Lianco, né, esse me parece que tá ali um pouco mais avançado, o Vasco já fez proposta oficial. Tem o Maicon do Santos, reserva do Santos, o Vasco e suas pérolas de não serve pro Santos, serve pro Vasco, né? E por que essa, por que, eu queria entender, por que essa tara por jogadores, eu já ia falar de merdas, mas é, 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 expressão de torcedor. Por que essa tara por jogadores da fila de trás do Santos? Eu só queria entender, eu só queria entender essa ligação. Eu vou além, eu vou além, além dessa, desse, dessa, dessa perspectiva, dessa análise, de, de a gente tá novamente indo buscar um reserva do Santos, é, eu anotei aqui cinco nomes que aparecem com mais frequência, que é o Lianco, que é o Maicon e que é o Júnior Alonso, né? Eu anotei aqui também o Serginho, que já chegou, o, 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 o Fernando e o Lanzini, né? São seis nomes aqui que eu anotei que aparecem com mais frequência. Tinha falado cinco errado, são seis nomes. Dos seis nomes, tem os três aqui que eu citei, que é o Fernando, Serginho, Lanzini, que já a gente fala, mas chamou minha atenção que dos seis nomes, nós falamos de três zagueiros. Sabe o que que me leva a crer? Que a gente tá vendo Brax com o mesmo modus operandi da formação do elenco pro início do ano. É um cara preocupado, obcecado, pro zagueiro, pro zagueiro, pro zagueiro. Que loucura, meu Deus. E que, e que me parece, me parece pouco focado no que a gente realmente precisa, que é do meio pra frente, Brax. Que o Vasco é inoperante. E é onde eu vou chamar um outro ponto, que eu vejo, inclusive, quando eu leio isso me incomoda muito, tá, Luiz? É... o que que acontece? É... no caso desse Michael, por exemplo, né? Um pouco antes de eu vir pra cá, me parece que oficializaram lá que ele tava fechado. E aí quando eu leio lá que ele veio de graça, galera, quem tá jogando de graça pra efeito de reembolso do Vasco nesse momento, o único jogador é o Andrei. Sabe por quê? Porque o Vasco não gastou nada pra segurar ele esses seis meses, o Vasco não tá pagando um real de salário, o Vasco não tem um real de custo com o Andrei em nenhum momento... E nem pagou a comissão, e nem pagou a comissão. E nem pagou a comissão. Aonde eu tô querendo chegar? Quando alguém fala do Michael vindo pra cá de graça, não tem nada de graça, não. Claro que não. A gente quando reclamou do orçamento, né, que cadê o orçamento pra aproveitar a última janela, que a gente viu o Brax dizer que o Vasco gastou 100 milhões, gastou 100 milhões... Então, o Vasco se tiver pagando... Fazer uma conta boba aqui, ó, pra vocês, ó. Se o Vasco contratar Lianco e Michael, vou considerar dois dos três. Se o Vasco contratar o Lianco e o Michael, o Michael já foi oficializado, me parece. E o Lianco, que tá em via de ser, se a gente tiver falando que cada um desses, que os dois juntos vão ganhar 500 pratos, 500 pau, 500 mil... Que é por aí mesmo, tá? Que é por aí. É, um vai ganhar 300, 800, 200, um 350 mil, 850... Vamos trabalhar com 500. 500 mil. Faltam seis meses pra acabar o ano. 500 mil são... Três milhões que o Vasco vai estar gastando nesses jogadores. E os impostos, ainda tem imposto. Isso, três, três e meio, mas vamos considerar três milhões. Ou seja, é o orçamento do futebol do Vasco já comprometido com três milhões com esses dois jogadores até o final do ano. É isso aí. E aí, sabe qual é a nossa preocupação? Não era que esses dois viessem, não. Esses dois até poderiam estar vindo. Só que eles precisam ser o complemento do que a gente realmente tá precisando. E aí, do que a gente realmente tá precisando, senhor Brax, você me oficializa até agora, Serginho Macedônia. Não, e calma aí. Serginho Kosovo. Aí eu tenho que escutar vindo pra cá me dizer que se o ataque for Eguinaldo e Serginho que vão chamar o ataque de Ovo e Kosovo. Que doideira. Que sono lógico, cara. Não, não, cara. E pera aí, calma aí. Ainda tem um detalhe. A gente tem uns seis ninguenzada que parece, pelo menos rodou aí, eu vi nos grupos de WhatsApp, um fala daqui, outro fala dali, que parece que o Vasco vai devolver alguns jogadores. Isso é fato? Ou é só boatozinho de internet? Tá na especulação também. Tá na especulação. Mas mesmo, vamos dizer assim, que o Vasco devolva essa ninguenzada aí que não joga nada. Vou falar aqui, Carabarral, Zé Delivery tava na parada também? Zé Delivery tava nesse... Nessa devolução aí? Não lia, sobre ele não. Então, olha só, Carabarral, Juan, Seco, Cruz. Quem mais? Quem mais, irmão? Eguinaldo? Talvez não. Eguinaldo não, né? Que é da base. Não, é da base. Eguinaldo é da base. É o Juan Cruz, é o Carabarral, é o... O lateral direito do reserva, é o Paulo Henrique, é o Bambu, é o Paulo Henrique, ou seja, tá desfazendo tudo que fez, né? Beleza. Vamos supor que a gente se livre desse custo, desse contrapeso, aí vai trazer outros contrapesos e o pior de tudo, se não se livrar desses contrapesos, tá vindo mais ainda. Aí o Vasco tá agindo igual ao clube associativo que não tinha um real pra contratar ninguém e trazia só refugio sem custo, que sem custo é causada pra enganar você, torcedor. É causada, porque de sem custo não tem nada. Os caras têm salário. Isso se não tiverem um salário colocado um pouquinho mais pra cima pra compensar o não gasto com pagamento de empréstimo. Embute, embute no salário. É, ainda tem esse detalhe aí, que é o que eu falei, meu irmão, vocês têm um clube empresa que é, 100% vigiado por uma torcida gigantesca. Vai dormir com esse barulho aí, não adianta. É isso, o Rodrigo, obrigado, Rodrigo, pelo superchat aí, João. Esse aí é sangue bom demais, valeu, Rodrigo. Muita coisa. Você já conhece o Gigante Nordestino? Um restaurante típico com as mais variadas comidas do Nordeste brasileiro, atualmente com sete casas em todo o Rio de Janeiro. Temos unidades em Nova Iguaçu, Vista Alegre, Campo Grande, Jacaré Paguá, Pango Shopping, Aerotal e Recreio. E em breve, novas casas no Shopping Boulevard, Vila Isabel e Shopping Nova América. Aqui você encontra itens para presentear, espaço para toda a família e música ao vivo todo dia. Confira a programação nas nossas redes sociais, arroba Gigante Nordestino e faça a sua reserva pelo site gigante-nordestino.com.br. Vem ser feliz no gigante! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri